Oi pessoal, bom dia! Mais um vídeo com as últimas novidades. Já sabe, clique em gostei e eu te vejo mais tarde. Lauren Prota e Léo Santana reataram o noivado. Os dois contaram em suas redes sociais que o motivo do rompimento foi as agendas, mas que eles conversaram e superaram essa dificuldade. Os fãs ficaram muito felizes com a notícia. E falando em romance, Flávia Pavanelli apareceu no Stories com a música de fundo Quando o Meu é Bom. Os seguidores apontaram que seria uma indireta a ela ter reatado o namoro com a Jib Marques. Será que eles realmente reataram o namoro? Será que foi uma indireta? Essa publicação foi assunto nas redes sociais. E Dani Russo mudou o visual. Ela postou nas suas redes sociais as madeixas um pouco mais claras. E aí, você curtiu esse novo visual? Essa mudança dividiu opiniões nas redes sociais da youtuber. Falando na Dani Russo, ontem no Stories ela mostrou um novo celular e a tela de fundo parecia ser ela beijando outra pessoa. Nas suas redes sociais, ela não confirmou se está ou não namorando. E aí, será que é uma tela de fundo aleatória ou Dani Russo está realmente em um novo romance? O Whindersson Nunes contou nas suas redes sociais que está oficialmente de férias. No Twitter, ele também fez uma publicação dizendo o seguinte A gente não merece o planeta que tem. Andei uns 100 metros na praia e juntei 4 sacos de lixo. Chinelo, tênis, garrafa, ventilador, lata de cerveja. E isso não foi nem meia hora de caminhada. 4 sacos. 4. Depois a natureza se revolta e nós não sabe por quê. Bom pessoal, essas foram as novidades da manhã. Já sabe, clique em gostei e eu te vejo a qualquer momento. Até mais tarde.